Olá, futuras e futuros portugueses, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, eu sou o Thiago Sniper, vivo aqui em Portugal, compartilho um pouquinho do meu dia a dia e minha rotina com vocês. Então hoje eu vou trazer um vídeo muito esperado, muitas pessoas já me perguntaram isso, eu não tinha tornado público e agora eu vou contar para vocês, eu acho que o canal está bem grande, vocês merecem saber como foi minha trajetória e vou compartilhar minha experiência. E aí, como é que o Thiago veio para Portugal? O Thiago veio com visto, o Thiago se legalizou em Portugal, como que foi a trajetória do Thiago? Então eu vou trazer nesse vídeo para vocês. Só que antes quero passar um recado para vocês, para quem ainda não comprou passagem aérea para qualquer lugar do mundo, pretende viajar ou conhecer lugares, compre com a Viva Viagens. A Viva Viagens é uma empresa muito séria que eu comprei minhas passagens e indico para vocês. Quem precisar do contato da Viva Viagens está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário do vídeo. E agora eu vou contar para vocês toda a trajetória certinho, lembrando que também temos a área Seja Membro. A área Seja Membro você tem conteúdo exclusivo, lives exclusivas e nós vamos começar uma sessão lá de bem informativa, de como, tipos de visto, bem detalhado. Vou deixar lá um tutorial para vocês lerem também, toda semana eu vou estar publicando algo que seja relevante para vocês. Lembrando, todas as informações que eu posto aqui, eu pego como base o site do SEF, que é o órgão que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui de Portugal, que é o órgão que cuida dessa parte da imigração dos imigrantes, é onde tem todas as informações sobre leis e o que você pode ou não fazer. Então lembrando que esse vídeo é somente compartilhando minha informação e minha experiência. Mas vamos lá galera, eu cheguei em Portugal com a minha esposa e minha filha, nós viemos sim como turista, nós nos sentimos em casa aqui, resolvemos viver aqui e ficar aqui. Porém, eu acabei arranjando um trabalho que me ajudou com todos os papéis e documentação necessária para eu estar me legalizando. Com qual artigo e como eu me legalizei? Muitas pessoas perguntam, existe dois tipos de artigo aqui em Portugal para você se legalizar aqui. Então se você está aqui em Portugal, se legalize. Eu fiz tudo sozinho, não paguei ninguém para fazer isso. Eu corri atrás, li bastante, procurei informações no site oficial do SEF e descobri lá que nós tínhamos o artigo 88 e o artigo 89. Esse artigo 88 é para quem tem contrato de trabalho fixo aqui em Portugal e ainda está em uma situação irregular, que era o meu caso. E eu costumo dizer que é uma situação irregular, não é ilegal. Ilegal é você catar um barco e entrar sem ter fronteira, sem nada. Eu entrei em Portugal, passei certinho, tinha todos os documentos necessários na altura para entrar via turismo, que eu vim como turista e acabei decidindo ficar aqui. E segui todos os procedimentos legais para eu ter o meu documento de residência. Hoje eu tenho meu documento de residência aqui em Portugal, sou muito feliz aqui, sou muito grato ao país. Portugal me abraçou e me deu a oportunidade de viver em paz aqui. Então vou explicar para vocês qual tipo de artigo que eu utilizei. Como eu já falei, foi o artigo 88. O artigo 88 é onde eu pude fazer a minha manifestação de interesse, que me permitiu tirar meu título de residência através de contrato subordinado. Ou seja, eu tenho um contrato de trabalho através de uma empresa e Portugal entendeu que eu estou colaborando com a segurança social, o meu patrão está pagando os impostos, tudo certinho. E me permitiu residir em Portugal, virar um residente em Portugal através do meu trabalho, através do meu esforço, porque eu estou somando com o país e colaborando com o país. A outra maneira de se legalizar aqui, que possivelmente seria com recibos verdes. O recibos verdes no Brasil, a gente pode assemelhar com o MEI, como se fosse um trabalhador microempreendedor individual no Brasil. Aqui é o recibos verdes. Recibos verdes, é possível abrir nas finanças esse documento, para você ser um prestador de serviço e através dessas notas que você emite, que são os recibos, você pode se legalizar através deles, sim, também existe essa possibilidade. Eu tenho alguns amigos, principalmente barbeiro e de algumas outras profissões que trabalham mais como autônomo, né, prestador de serviço, que se legalizou através desse artigo, que é possível sim. Sim, eu estou muito feliz, já tenho o meu documento já há um tempinho, em breve devo estar renovando esse documento, já tenho agendamento de renovação. Agora o SEF alterou algumas regras, parece que tem uma renovação online, eu ainda estou me entretendo nisso daí, lendo sobre, para eu entender um pouco melhor como vai funcionar, mas a princípio eu já tenho marcação no SEF, até que eles me liguem ou alterem alguma coisa, vou cumprir a marcação, tenho o dia agendado, tudo certinho. Para quem quiser maiores informações sobre leis, eu tenho dois canais que eu posso indicar para vocês, um é do Dr. Célio Sauer e o outro é do Dr. Renan Perrotti, são dois canais, dois advogados, um está na região de Lisboa e outro na região do Porto, que eles trazem conteúdo mais informativo sobre leis, eles entram mais profundamente sobre leis. Agora eu vou falar para vocês, é muito complicado se legalizar através de trabalho? Sim, não está fácil, tem muitas pessoas aqui em Portugal, o SEF está até alterando o sistema deles para agilizar e ser mais rápido, na altura que eu cheguei aqui eu consegui me legalizar muito rápido, mas eu dei sorte também, eu não sei se foi a altura que eu peguei, mas eu dei muita sorte, por quê? A minha manifestação de interesse, quando eu fiz através do portal Sapa, eu fiz tudo sozinho, tá pessoal? Lembrando disso, a minha manifestação de interesse eu fiz sozinho, lendo, indo no site do SEF, tem todas as informações, tudo o que é necessário, é bem simples e dinâmico de fazer, não precisa ficar pagando alguém, ou se você também quiser comodidade, pode pagar um advogado para estar fazendo isso, que ele é autorizado para trabalhar. Eu entrei no portal Sapa e fiz tudo sozinho, anexei os documentos, e a partir do momento que eu fiz a minha manifestação de interesse, demorou coisa de dois meses a três meses para o SEF liberar o ok que eu posso agendar a minha ida ao SEF. Então foi muito rápido, demorou de dois a três meses. Hoje tem pessoas aí esperando há mais de um ano, esperando essa liberação para o agendamento do SEF. E isso é uma realidade hoje aqui, está bem demorado, o SEF está aprimorando e evoluindo, acredito eu, para acabar com essa fila. Eu acho que é muito interessante também ser mais simples e rápida, estirar esse gargalo de pessoas que estão aí em uma situação irregular, pendente com o SEF, tem a manifestação, porém ainda não foi atendido. E depois desses dois meses a três meses, liberou para eu estar agendando. Aí vem o segundo problema, que você vai agendar a sua ida ao SEF, e o SEF já aprimorou isso, ele liberou para você agendar em qualquer lugar do país, aqui no continente, ou até mesmo nas ilhas, nos Açores ou na Madeira. Você pode agendar em qualquer SEF. O problema é que na altura que liberou para eu estar agendando, não tinha vagas. Estava tudo ocupado, eu entrava lá, não tinha vaga nenhuma. Sabe o que é nenhuma vaga? Nenhuma vaga. E eu falei, e agora? Como é que eu faço? Eu querendo agilizar logo o meu documento, preocupado com isso. Eu parti para uma estratégia que para mim funcionou, e acredito que para quem fez isso também. O que acontece? Qualquer forma de liberar vaga no SEF. Ou eles liberam um lote novo de horário, de atendimento e datas, que isso daí normalmente eles liberam de tempo em tempo, né? Não sei se é semestral, eu não sei exatamente como que eles fazem. Ou desistência. Tem pessoas que desistem e cancelam o agendamento e liberam uma vaga. Às vezes, de repente. E eu ficava entrando todos os dias no site do Sapa, tentando agendar. Eu não desistia, eu fui persistente nisso daí. Eu tinha o acesso no meu celular, era bem rápido e simples. Então, todos os dias na hora da bucha, que é o horário do café aqui deles, né? No pequeno almoço, no trabalho, eu olhava rápido. No meu horário de almoço, eu olhava novamente. E na minha ida, quando eu ia embora, chegava em casa, eu olhava novamente. Então, eu estava todos os dias olhando. Não adianta ficar esperando cair do céu. Entra lá, não tem vaga, e agora? Meu, entra todo dia. Eu entrei todo dia. Fui olhando, 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 até que um dia apareceu uma vaga pra mim. Se eu não me engano, foi pra dezembro. Consegui agendar pra dezembro. Falei, putz, que legal. Só que isso era em fevereiro, mais ou menos, ali. Por volta de fevereiro. Aí eu fiquei naquela expectativa. Isso do ano anterior, tá, galera? Isso de 2019. Bem no comecinho de 2019. Aí eu consegui agendar, daí eu fiquei naquela. E não desisti. Eu falei, vou continuar entrando. Porque se tiver outra desistência de uma vaga anterior, eu consigo puxar minha vaga pra mais perto. Pra eu conseguir ir antes no CEF. Dito e feito. Continuei, tudo legalzinho. Eu olhava sempre. Um dia apareceu uma vaga pra outubro. Falei, nossa. De dezembro pra outubro eu já ganhei alguns meses. Fiquei super feliz e agendei. Aí continuei olhando. Até que um dia apareceu do nada uma vaga pra eu ir pra Lisboa, no agendamento em Lisboa. E conseguir uma vaga pra julho. Aí, putz, eu falei julho? Já tá logo ali e tal. Resumindo. Deixei meu agendamento pra julho. Que estava bem próximo até. Porque já era fevereiro, março ali. Preparei toda a documentação que eu tinha. Ali eu parei de procurar a vaga pra fazer tudo com calma. E quando chegou o dia do meu agendamento eu já tava com tudo preparado. Toda a documentação necessária. Então tem que ter uma organização. Eu fui bem organizado em questão da documentação. O SEF já me mandou um e-mail falando tudo o que eu precisava. Precisei pegar documento do consulado. Fui adiantado. Peguei documento do consulado. E fui no dia do agendamento. Cheguei no dia do agendamento do SEF. Correu tudo bem. Consegui pegar meu documento. E dali em diante minha vida mudou aqui em Portugal. Já consegui trocar minha carta de condução. Consegui fazer tudo. Galera, não é impossível, sabe? A minha história foi essa. Lembrando que isso daí eu tô contando um relato meu. Como foi. Consegui minha residência em menos de um ano. Foi em alguns meses. Se for contar o período todo. Desde a manifestação de interesse. Até o dia que eu fui no SEF. Então eu consegui em menos de um ano. Foi bem rápido. Eu dei muita sorte também de liberar meu agendamento rápido. Não é impossível conseguir. Eu só tô compartilhando a minha experiência. Lembrando que cada um toma a sua decisão. O que achar melhor, tá gente? Eu não julgo ninguém. Cada um faz o que é melhor pra sua vida. Esse é um vídeo somente mostrando o meu relato. O meu relato foi esse. Sou muito feliz aqui. Aproveitando pra convidar vocês. Quem não me segue no Instagram. Corre no Instagram. Meu Instagram é Thiago Sniper também. No meu Instagram eu posto coisas que eu não posto aqui. E tamo junto. Muito obrigado. Esse foi meu relato. Minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Deixei o livro aberto aqui pra vocês. Tô compartilhando minha vida. Então é isso. Eu não tenho por que mentir. Abri o livro. Tô mostrando tudo pra vocês. Do que eu vivo aqui. Como foi minha vida. E compartilho com vocês o livro. Tá bom pessoal? Um abraço a todos. E fui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho